Olá, começa agora o programa Insight, gerando novas ideias. Uma parceria da Rede São Paulo Saudável e o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Meu nome é Luiz Gracindo e o nosso programa tem como objetivo divulgar o resultado de pesquisas realizadas nos nossos serviços, utilizando as nossas bases de dados e com isso garantir o dever ético do pesquisador de dar a devolutiva dos resultados para os serviços da Secretaria Municipal de Saúde. Você pode participar do nosso programa, dando sugestões para o nosso e-mail, que está aí, canalprofissional.prefeitura.sp.gov.br. Hoje nós vamos debater sobre uma das populações mais vulneráveis que o SUS atende, a população em situação de rua, e particularmente as crianças e adolescentes da região da Cracolândia, localizada no Bom Retiro, aqui no município de São Paulo. A nossa convidada, são dois convidados hoje, a primeira convidada é a professora Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira. Márcia é enfermeira, mestre em psicologia social, doutora em ciências sociais e professora livre docente da Escola de Enfermagem da USP. O segundo convidado é Tadashi Nakahara, que é aluno de graduação de enfermagem, também da Escola de Enfermagem da USP. A Márcia e Tadashi elaboraram o perfil das crianças e adolescentes em situação de rua, usuários de Crac, da região do Centro Legal da Cidade de São Paulo, analisando os dados da Ação Integrada Centro Legal, um programa da Prefeitura Municipal de São Paulo. Como vai, professora Márcia? Tudo bem, Luiz. Como vai, Tadashi? Tudo bem, Luiz. Márcia, eu queria que você falasse um pouco da tua linha de pesquisa, como é esse grupo que discute a dependência química na escola, o uso de substâncias na Escola de Enfermagem da USP. Sim. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar presente no programa Insight com vocês, que tem um objetivo super importante no sentido de a gente poder devolver para a comunidade aquilo que a gente faz dentro da universidade, que não é só o ensino, mas também a pesquisa e a extensão universitária, que formam os três pilares importantes da universidade, seja ela de São Paulo ou qualquer outra. O nosso grupo de pesquisa é o grupo de estudos em álcool e outras drogas, carinhosamente chamado de GEAD, GEAD e USP, em que nós temos duas linhas importantes de pesquisa. Uma que é coordenada por mim, sou uma das líderes, que é de políticas públicas em saúde relacionadas a álcool e outras drogas. E uma outra linha de pesquisa, que vai mais para uma linha mais clínica, mais do cuidado em si, que é do professor Dígane de Vargas, que é o outro líder desse grupo de pesquisa. A minha linha de pesquisa de políticas públicas, ela tem dois grandes projetos hoje. Um que é a avaliação dos centros de atenção de psicossocial em álcool e outras drogas, do estado de São Paulo, do estado de Minas Gerais, do estado do Amapá. Então, nós temos três estados em que a gente está avaliando como funciona os centros de atenção psicossocial e como que ele está voltado. E uma outra que é de elaboração e validação de instrumentos, no sentido de trabalhar com uma avaliação mais global dos usuários de álcool e outras drogas, no sentido de você poder traçar um perfil de modelo de tratamento para cada indivíduo. Então, essas duas linhas mais importantes hoje do nosso grupo. Ok, agora entrando no tema, eu queria fazer uma pergunta para o Tadashi. Tadashi, o crack hoje é um grande problema de saúde, particularmente atinge essa população em situação de rua. E a criança e o adolescente, é mais prejudicial que para as outras pessoas o uso de crack? É mais prejudicial devido ao desenvolvimento. Ele causa muitos danos no desenvolvimento e pode causar também alucinações. Tem muitos relatos. As crianças têm o crescimento também afetado, o crescimento somático? Psicosomático, né? Tanto psíquico quanto somático. Todo mundo fala muito dessa região, que é a chamada Cracolândia. Você gostaria de falar um pouco, Márcia, para esclarecer ao pessoal o que é a Cracolândia? Sim. Nós, tanto do grupo como outros pesquisadores, historiadores nossos da Universidade de São Paulo, a gente meio que não aceita esse nome Cracolândia para as regiões. Na verdade, o que a gente tem na cidade de São Paulo, são bolsões de pessoas em situação de rua, são moradores que estão em situação de rua, o que vai caracterizar mais a miséria, né, nossa? A pobreza. É mais a miséria do que exatamente o uso de crack que define. Exatamente, o que define. Então, esse rótulo de ter colocado a Cracolândia, como aconteceu no bairro do Bom Retiro, ali na região da Sé, fica estigmatizante demais para aquela população que está ali, porque nem todos ali usam drogas, né? Não são todos que usam drogas. São pessoas que estão numa situação hoje de miséria, de miséria humana, não diria que estão à margem da sociedade, porque eles estão dentro, né? Mas estão meio marginalizados ali naquele sentido, mas estão dentro da sociedade, não estão à margem, e que precisa de algo que não é voltado somente na questão de outras drogas, em outros segmentos, né, da sociedade. Eles precisam mais de cidadania do que outra coisa, né, Marcia? Sem dúvida, cidadania e direitos humanos ali, urgente. Esse programa, vocês analisaram os dados do programa Centro Legal. O que chegou a ser o programa Centro Legal, que atualmente está desativado, né? Sem dúvida. Tenho a impressão que um, dele ter terminado, também tinha aí uma segunda intenção desse programa, né? O primeiro era exatamente levar uma assistência àquela população que estava ali, que não era só em relação ao uso de álcool e outras drogas, eram de outras vertentes que você tinha ali, problemas mesmo de outras doenças, né, de pessoas que estavam no momento. E também tinha... De abordar as necessidades de saúde daquela população, independente do uso ou não de substâncias. Esse era um dos objetivos do Centro Legal. Mas ele tinha um segundo objetivo, creio eu, naquele momento, que era ele meio subliminar, não era explícito, né, no sentido de trabalho de higienização da área. Então, acredito que hoje o projeto não foi levado a cabo exatamente por conta de um outro objetivo que não estava muito claro, que é esse trabalho de higienização da cidade de São Paulo, que hoje está muito forte, né? Fala um pouco sobre esse... Talvez é um conceito que não é muito conhecido pelas pessoas, a higienização. Certo. O que é que diferencia da limpeza, que é legal limpar, né? Fazer a higiene, a higienização do ambiente é um trabalho importante na saúde. Sim, deixar menos rato, né, tal. Mas não, quando a gente fala em higienização, nesse conceito que eu estou colocando, é de uma limpeza, da limpeza de esconder aquilo que a gente tem de feio na nossa sociedade. E o feio, né, para esse gestor nesse momento, é você ter uma população que está ali necessitando de outras necessidades que não são só de saúde, né? Nós precisamos de políticas de emprego, de políticas sociais mais amplas, que não só... Moradia, né? Moradia, uma série de políticas sociais aí, entrando habitação, saúde, educação, e uma série, né, uma escola mais aberta para todos, né? E, nesse momento, a higienização é isso. A gente retira de determinados pontos, né, da cidade. O que, para o urbanismo, vai ser mais ou menos quando você cutuca o formigueiro, né? Você cutuca um formigueiro, o que que acontece? Essas formigas se espalham e começam a formar outros formigueiros em outros pontos. E isso no urbanismo é chamado de gentrificação, né? Então, o que que aconteceu ali no centro legal, nesse momento em que tira? Deu uma cutucada, né, num determinado ponto, e as pessoas se espalharam. Mas ninguém foi ao fundo, né, do que realmente precisamos fazer ali, né? O que que a gente precisa realmente ter em termos de políticas sociais e não mais de saúde, para que a gente possa não reverter, que isso não vai reverter em lugar nenhum do mundo. Não vai ser em São Paulo nem no Brasil. Mas o que a gente possa dar dignidade para essas pessoas. O Tadashi gostaria de falar um pouco sobre a pesquisa, como é que você caiu nessa? Eu me interessei devido a uma aula que eu tive com a professora, e aí eu fui conversando, e aí ela me encaixou nessa pesquisa, na verdade. Essa é a verdade. Você é bolsista? Agora não, né? Mas nessa época você era bolsista. E participo das reuniões do próprio GEAD, né? Faço parte também do grupo de pesquisa. Eu acho que... Márcia, fala um pouco qual foi o desenho da pesquisa. O que é que... Essa pesquisa, ela nasceu no nosso último... Surgiu, né, no nosso último curso de especialização em saúde mental, em que nós tínhamos dois... Uma era terapeuta ocupacional e o outro era um psicólogo, que eles eram do projeto Centro Legal. E por conta que naquele momento existiam, politicamente, na cidade de São Paulo, um trabalho de fortalecimento, se eu não me engano, de uma das fichas da... Que é a ficha A, se eu não me engano, o nome da atenção primária, da atenção básica, o Centro Legal tinha reformulado essa ficha, no sentido de ser a ficha E, de coleta de dados, para determinar tanto o perfil como o padrão de uso dessas crianças e adolescentes. E nesse grupo que começa, então, a ter o pensamento de como que a gente poderia delinear essa pesquisa, nós trabalhamos muito com um grupo que já também havia desenvolvido um trabalho só com crianças e adolescentes. E chegou o momento, então, de a gente pensar. E existia também, naquele... Isso, uns dois anos atrás, do Ministério da Saúde também está envolvendo um pouco o debate em relação à criança e adolescente. Então, a gente aproveitou esse momento político de desenvolver essa pesquisa e contribuir com os dados para o Ministério da Saúde. Porque existia muito forte da mídia mostrando que estávamos com uma epidemia, uma grande epidemia em relação ao crack nesse momento. E a gente queria mostrar que o grande problema nosso ainda, não só no Brasil, como em São Paulo, como no mundo, não é o crack, né? E sim outras drogas, que são drogas lícitas e que é um maior problema para a gente. Então, seria um modo de mostrar um padrão de uso. E foi por isso que a gente desenhou a pesquisa utilizando os dados secundários que já haviam sido coletados pela Prefeitura Municipal de São Paulo. E quais... Esses dados... O que é que se buscou nessa base de dados? Que tipo de informação? Idade, sexo, masculino e feminino, a idade... Foi com só crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes, né? E que daí dá para a gente um resultado de 15 a 18 anos, o maior número de crianças e adolescentes em situação de rua, de 15 a 18 anos, é que deu para a gente um N de mais ou menos 300... Existiam uns 300 fichas, né? Já catalogadas, já processadas pela Prefeitura e 150 e poucos deu aí para a gente em termos de idade de 15 a 18 anos menor, né? Sexo, cor, raça, comorbidades em relação não só as doenças psiquiátricas, mas doenças comuns, necessidades de saúde comum, né? E vai mostrando para a gente a questão da saúde bucal, com necessidades bem significativas e importantes, né? E outras, né? Comorbidades... Outras variáveis. Exatamente. Tá ok. Para você que começou a assistir agora... Opa! Para você que começou a assistir agora o canal profissional, meu nome é Luiz Gracindo, hoje nós estamos trazendo a professora Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira e o aluno Tadashi Nakahara, que estão falando com a gente sobre o tema Crianças e Adolescentes da Cracolândia. A pesquisa, né, coordenada pela professora Márcia e operada pelo Tadashi, chama Perfil das Crianças e Adolescentes em Situação de Rua, usuários de crack da região do Centro Legal da cidade de São Paulo. Queria passar agora para o Tadashi, para ele falar um pouco sobre os resultados da pesquisa, quais foram os principais resultados dessa pesquisa. Bom, um dos dados que mais chamou a atenção foi o uso de tabaco, né, que a gente não esperava que dentro desses 310, mais ou menos, 75% delas faziam uso de tabaco, né. 70? 75% Nossa, fala de novo, qual é a percentual de idade e sexo? O percentual de idade, a maioria dessas crianças e adolescentes tinham entre 15 a 18 anos, né. E o sexo foi, o que prevaleceu, a maioria foi o do sexo masculino. Tá, e esse grupo tem uma alta taxa de tabagismo, de uso de cigarro. Puxa vida, e em relação às outras drogas? Bom, aqui a gente separou em duas, a gente fez duas classificações. Uma era a droga lícita, né, que a gente separou com tabaco e com álcool. E a ilícita seria solventes, que seria de lança-perfume, maconha, cocaína e o crack. E outras drogas que não havia sido registrado, né, que falavam que fazia uso de droga ilícita, porém não havia o registro da droga, né. Todas essas substâncias surgiram na pesquisa? Todas essas. E o que é que chegou à conclusão do uso de álcool, por exemplo? Em relação ao uso de álcool, não só ao uso de álcool, né, Acredito que seria de todas as, ao uso de álcool. Foi, tinha bastante o uso de álcool? Ah, também tinha bastante. Foi frequente. Mas a maioria, é que a pesquisa foi bem, assim, É, a faixa de idade era entre 0 a 17 anos e 11 meses, né, Que foi separado. Mas a maioria de todas as drogas foi, é... A principal foi... A principal faixa etária foi de 15 a 18 anos, né, em todas as drogas. Tá ok, Tadashi. E a raça, em relação à raça, tinha alguma diferença? Então, como eram dados secundários, nós não tivemos a oportunidade de ver Esse perfil muito importante também para a nossa pesquisa, né. Era uma informação que não constava no... Que não constava no banco de dados. Que há muito se fala, né, Que dá importância de se registrar a cor e raça, Mas continua sendo um item muito pouco utilizado nas fichas. É, que o período foi de 2009 a 2010, né. Então, eu não saberia se tinha dados anteriores que falavam da raça... Da raça desse... Da raça dessa população, né. Da distribuição, né. Mas o banco de dados que nós tivemos acesso, Era... Não constava a raça. Tá ok. E a pesquisa chegou a dar alguma luz a respeito de Por que que essas crianças, esses adolescentes, né, Predominantemente adolescentes, chegaram lá na rua? Por que que eles estavam lá na Cracolândia? Essa pesquisa era mais quantitativa, né. Mas a gente fez... Com estudos literários, né. A gente começou a fazer uma pesquisa sobre isso. Mas é imprescindível um apoio social, Uma rede social que... Que diminua... Com que essa população utilize drogas, né. Que deu outras oportunidades na vida, né. Porque nós acreditamos que o uso de drogas é uma forma que... Que a criança soube lidar com aqueles problemas sociais que ele tem, né. De abandono. E que aí... Por vínculos até, ele acaba utilizando, né. É... Dava pra... Pra... Não sei se a pesquisa chegou nesse ponto. Pra encontrar pessoas... Situações de uso não prejudicial do crack. Ou sempre era um uso abusivo? É... Na verdade, é... A gente tem... Não tem um pensamento de uso que não seja prejudicial, né. Toda droga, mesmo o medicamento mesmo, ele é prejudicial, né. Que nem o paracetamol que todo mundo usa como analgésico, ele faz mal pro fígado, né. Então, mas... Mas não entrar em contato é muito importante, né. Pra que ele não entre em dependência, mas... Mas eu acho que é isso. Mas toda a utilização da droga, ele é prejudicial, né. Márcia, e aí então? Que é que... Qual foi a conclusão da pesquisa? A epidemia de crack ou de abandono do Estado? É claro que eu vou responder como abandono do Estado, sem dúvida, né. Vamos dizer, num Estado que no momento a gente tem várias políticas sociais importantes, muitas, né. A gente vem aí mais ou menos uns 12 anos de um Estado... Estou falando do Estado brasileiro, não do Estado de São Paulo, né. Do município de São Paulo, gestar o município, né. Fazer um período, né, de... Vamos dizer, de gestão do município de São Paulo é você pegar um país, né. Correto. 12 milhões de habitantes, sem muita gente, né. Você pega Portugal, que tem 11 milhões de habitantes, em Portugal inteiro. Então você tem isso só no município de São Paulo. Então fazer gestão da cidade de São Paulo. Mas o Estado brasileiro, ele vem com políticas sociais importantes. Políticas que eu digo que são de inclusão, de inclusão social. Mas ainda estamos aquém, né. A gente ainda não consegue levar, principalmente nas metrópoles, essa política a cabo. Então você vai ter problemas em Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, né. Que é uma cidade próxima, grande também, e que tem os mesmos problemas que os nossos, né. Você vai ter Pernambuco, Recife, Salvador, Bahia. São metrópoles e capitais que estão... O próprio Distrito Federal, né, Brasília, hoje mostra pra gente uma situação que é isso. Desse abandono focando somente o lado de uma assistência, da assistência à saúde, sem a gente discutir com a Secretaria da Justiça, com a Secretaria de Desenvolvimento Social, com a Secretaria de Educação, Secretaria da Segurança, a gente discutir uma política maior. Tenho a impressão, pelo que a gente tem pesquisado, que quem tem que desenvolver isso somos nós da saúde mesmo. E propor essa integração, somos nós da saúde. É porque a abordagem das outras áreas acaba sendo, às vezes, muito desastrosa. Como a abordagem da segurança pública, por exemplo, tratando essa questão como simplesmente desordem. E aí vai lá, despeça todo mundo e não foi a fundo no problema. Na causa, sem dúvida, Luiz. Eu acho que vai ter que partir de nós, da saúde, essa integração, como nos mostra outras políticas de outros países, de outros continentes, que mostram para a gente, que parte de nós, da saúde, de a gente tentar trabalhar essa política num âmbito maior. Não dá para a gente trabalhar sozinho em álcool e drogas na saúde. Nem pensar. Temos que ter um conjunto aí de segmentos das secretarias, de outras políticas, para que a gente possa fazer uma política social e não só de saúde. Quer falar alguma coisa, Tadashi, a respeito desse assunto? Eu acho que é isso mesmo, concordo totalmente com a professora. É importante que se tenha uma rede, né? Mas, por enquanto, ainda somos muito... Descoordenados, não é isso? É, descoordenados e, às vezes, muito opressivos. Essa população que foi abandonada pelo Estado. Então, é importante que nós sejamos receptivos com essas pessoas, né? Eu acredito que, para nós, da saúde, né? A importância para a gente, da saúde. Ok. Márcia, queria que você falasse agora com o nosso trabalhador. O que fazer quando... Vou dar uma dica. O que fazer quando entrar em contato com uma situação dessa, que é a crítica, né? Uma criança, um adolescente, que está utilizando substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas. Certo. Que recursos a gente tem? Em primeiro lugar, ser solidário, né? Nós, né, trabalhadores, hoje a gente tem que levar, primeiro, a solidariedade a essas crianças e adolescentes. Em segundo lugar, além da solidariedade, nossa, que a gente vem perdendo isso, não porque a gente queira perder, mas por conta de um capitalismo, por conta das políticas, às vezes, voltadas à competição, né? Competição de consumo. Lembrar que a gente não consome só droga, a gente consome comida, a gente consome carreira, a gente consome sapatinhos, bolsinhas, né? A gente faz, hoje é uma política voltada ao consumismo porque ela é macro, né? É muito maior do que nós, né? Então, a gente olhar para essas crianças que estão voltadas numa sociedade de consumo, não só em questão álcool e as outras drogas, mas também a gente pensar que nós temos que, nessa solidariedade, ajudar de alguma maneira, né? A primeira maneira que a gente tem é não rotular, né? De maneira nenhuma. Não dá para dizer que uma criança é dependente químico, porque ainda talvez não dê tempo de dependência, de desenvolver uma dependência de alguma coisa. Então, quem está ali na sua frente é uma criança, é um ser, né? É uma pessoa e que merece que você esteja voltado a ver quais as necessidades que essa criança precisa, ou esse adolescente. Sendo que adolescente, às vezes, é até mais difícil do que a criança. É você pensar também na relação de ser uma pessoa voltada à diversidade, né? Nem sempre você vai encontrar na sua frente alguém que tem os mesmos princípios, os mesmos pensamentos que o seu. Então, a gente trabalhar a diversidade do outro, que também falta um pouco, às vezes, para nós trabalhar. Que é bem difícil, né? Porque esse usuário, esse usuário que é adolescente, que é, que faz uso de drogas, ele acaba amedrontando, assustando, né? Certo. Certo. A primeira coisa que a gente tem é vencer o nosso medo. Isso, isso. E tentar enxergar naquilo realmente uma outra pessoa, alguém que está com uma necessidade de saúde importante. Exato. Que você pode ajudar ela. E valorizar o que ela tem de melhor dentro dela, né? Que isso, assim, é como eu digo às vezes nas aulas para eles, é você dar a volta nessa pessoa. Que é o mais difícil para nós, porque vem o que a gente está vendo de rótulo ali na frente. Agora, dar a volta e ver o que ela tem de bom, o que ela tem de sadio, de potencial e trazer para fora. Essa é a parte mais difícil para nós, trabalhadores da saúde. E sempre tentar, que é a nossa linha também do nosso grupo de pesquisa, reduzir ao máximo os danos, não só causados pelas drogas, mas por essa ação tão injusta dela viver ao sol, a lua, né? Como que a gente pode reduzir ao máximo os danos dessa vida nessa pessoa, né? Quando muitas vezes a gente acaba sendo criticado, né? Por outros pesquisadores em relação a essa temática, para mim é mais importante que eu não tenha um adolescente que hoje está na minha frente grávida, com herpes, com alguma doença transmissível sexualmente, é muito melhor que ela esteja usando a droga, mas não, não esteja grávida, não esteja com nenhuma doença transmissível, não esteja com herpes imenso, por conta que eu trabalhei com ela durante seis, sete meses, o máximo para reduzir esses prejuízos nela, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tenta fazer no nosso grupo de pesquisa é isso. Essa é a nossa parte de extensão universitária, não só com a população em situação de rua, mas também entre nós, né? Porque uma, eu digo hoje que uma parcela que a nossa política pública não trabalhou, é uma parcela que não chega ao SUS, que é a parcela da classe média que faz um uso abusivo de drogas de quinta-feira ao domingo, e que não aparece para nós no SUS. Então, é uma população também que hoje a gente vai ter que incluir na nossa política do SUS, de uma maneira em que a gente possa levar para eles também a redução, de minimizar os danos causados por um bebê, né? Tão abusivo como se faz de quinta a domingo. São muitos os desafios nessa área, né? Muito bem, estamos chegando ao fim, é o programa Insight, infelizmente. Recebemos aqui hoje no estúdio da Escola Municipal de Saúde, a professora Márcia Oliveira, da Universidade de São Paulo, da Escola de Enfermagem, que falou com a gente sobre o consumo de crack em crianças e adolescentes na região da Cracolã de São Paulo. E o nosso segundo convidado, que é o Tadashi Nakahara, que é aluno de enfermagem também da Escola de Enfermagem da USP. Obrigado por sua presença. Márcia, gostaria de fazer algum agradecimento. Agradecer muito a oportunidade à Secretaria Municipal de Saúde, ao Comitê de Ética, que sempre está com a gente nos nossos estudos, né? Agradecer também, não só o comitê, mas também todo o pessoal do ensino da Secretaria Municipal, porque sem a Secretaria a gente não teria os pontos de atenção para que a gente possa desenvolver um trabalho e consolidar o SUS como a gente quer, né? Obrigada. Tadashi, gostaria de fazer algum agradecimento? Eu gostaria de agradecer à Secretaria da Saúde e também às pessoas que não puderam comparecer aqui, mas que me ajudaram a realização dessa pesquisa. Pode dar os nomes. A Rosana, né? A Rosana Ribeiro. A Heloísa. A Regiane, que está lá em Portugal, né? Gostaria de agradecer muito a ela também, que ela me ajudou bastante para a realização dessa pesquisa. Ok. Eu sou o Luiz Gracindo e o programa Insight vai ao ar toda terça-feira, às 14 horas, aqui no Canal Profissional. Essa TV que foi feita por você e para você. Música E aí E aí Legenda Adriana Zanotto